Estamos aqui na casa do seu hálido, né, Tamanini, onde ele é um artista, né, ele faz todo o artesanato tipo um mosaico, pecinha por pecinha, colada, é toda ela lapidada à mão, apenas usando um alecate e mais algumas ferramentas, mas o seu hálido, qual a sua idade, seu hálido? 80 anos, vou fazer agora em outubro. E quantos anos já que o senhor faz esse tipo de trabalho manual? Uns 15 anos mais ou menos. E o que o senhor usa para, o senhor tem que lapidar essas pedrinhas, que são pedrinhas brancas, pode ir falando aí. Aquela branca você tem que, é grossa, tem que pegar o martelo e quebrar e depois lapidar com alicate, para fazer o tamanho certo da pedra branca. Então é basicamente quebrada e só no alicate? Isso, depois só no alicate, conforme o tamanho da pedra, da lajota, você tem que pôr a pedra certo. Esse aqui é um portal que o senhor fez? Isso. Esse é um portal que eu fiz de provisório aí para... Usando o galinheiro, né? É, derrubei a parede aí, o galinheiro, para fazer aqui dentro. E quanto tempo o senhor levou para fazer esse portal aqui? Porque não tinha lugar para espaço aqui no terreno, né? E quanto tempo o senhor levou para fazer esse trabalho aqui? O trabalho aqui não foi muito tempo, porque foi um ano e pouco. Um ano e pouco para fazer esse trabalho aqui? Isso. E isso devido ao tamanho das pedras, né? São minúsculas, né? Conforme o tamanho da pedra, da lajota, conforme aonde for, tem que ser o tamanho para dar certo. Se não, não dá certo, né? Uhum. Agora aqui, aqui é as colunas, né? Uhum. Do portal. E lá é o portal. Eu tinha feito esse portal, sabe para quem? Para o meu filho, que ele comprou uma chácara em Nereu. E ele achou que ele vai fazer a fábrica lá e tinha que entrar a caminho, um baú. Uhum. Então, ele achou que ficava muito, muito baixo. Ah, sim. Então, ele... Daí eu fiz para mim aqui, né? Agora aqui, para eu vender isso aqui, só de... Nem o Lava Jato não tem dinheiro para me pagar isso. Tá certo. Vamos ver as outras obras suas que tem ali no jardim. Porque ele tem a casa dele por toda... O muro é feito em mosaico. Inclusive, vocês podem observar que isso aqui... Opa, quase que eu caí, porque tinha um degrau aqui, mas tudo bem. Almir Maza ainda consegue ficar de pé. Entendeu? Eu até quando passava aqui na frente, que ele é basicamente meu vizinho, eu passava aqui na frente e eu achava que era de conchas. Agora que eu estou vendo de perto que são tudo pedrinhas, né? Se tiver uma pedra pintada, já não tem mais mosaico. Já tira tudo... É tudo pedra natural, né? É natural, tem que ser natural, senão... Ah, aqui é a outra parte da calçada, onde ele fez, né? Aqui a parede, entende? Então, pelo que ele está sabendo, é que... Ele é um italiano, né? O Tamanini aqui é um italiano. Pelo que ele está sabendo, é o único no mundo que faz esse tipo de trabalho, né? É, se veio três latistas aqui. Ah, é? Um deles é parente do Esperidião, a mim, inclusive. Não? Especialista. Ah, essa aqui é a outra parte que ele também faz, só para vocês terem uma ideia. Isso é para mostrar que em Curupá também, nós temos nossos valores, nossa prata da casa aqui em Curupá. É um senhor de 80 anos, que tem a paciência de colar pedrinha por pedrinha, fazer tudo com muito carinho, com muito amor, tá? E sem benefício financeiro nenhum. Eu conheci Curupá faz o quê? 50 anos. É o único lugar que eu achei lindo que Deus deixou a natureza em mosaico. A natureza gosta de ter uma queda para o Curupá. Isso, ele deixou, e ninguém está explorando isso. E é tão fácil, se a gente quiser fazer alguma coisa para o bem do município, não é só fazer, precisa, asfalto, precisa tudo. Mas, primeiro lugar é a saúde e cuidar do município, porque nós fizemos filho, mas quem está sustentando é o município. E o município tão pequenininho que é o nosso, nós devíamos dar um exemplo para o mundo. Com certeza. Eu vou mostrar agora o muro que ele fez aqui, para vocês terem uma noção. Isso é em Curupá, aqui na rua 1º de Maio, onde se vocês quiserem vir aqui visitar, o Sotamanini vai ter o maior prazer de mostrar para vocês o trabalho dele. Que nem eu falei, ele não tem nenhum fundo financeiro. Ele não faz isso em benefício, em dinheiro. Ele faz por prazer, para trazer a alegria, para trazer a satisfação de todas as pessoas quando passam aqui e acabam observando, elogiando, como já teve várias pessoas, vários especialistas que tiveram aqui e acharam maravilhoso. Romir Massi, para Curupá FM, sempre com você. Essa rádio é top. E aí E aí E aí E aí